A Oliveirense está neste momento a disputar a final da Liga 3 contra o Torriense no estádio do Jamor, na capital de Portugal, no coração de Lisboa. E a Azemais TV está na fanzone, em Oliveira de Azemais. Tenho junto a mim Sofia Gonçalves, adepta da Oliveirense. Sofia, obrigado por falares connosco à Azemais TV. Mais do que o jogo, há muitos oliveirenses que se deslocaram até Lisboa, até ao estádio do Jamor. Isso é motivo de destaque? Claro que é um motivo de destaque. Aqui a fanzone está um bocadinho mais despida, pode-se dizer, mas não se compara, por exemplo, aos 15 autocarros que seguiram para Lisboa. Tudo adeptos fanáticos pela Oliveirense, tudo ansioso que se a Oliveirense seja o primeiro campeão da Liga 3, é uma estreia e é para trazer para casa. Creio que estão todos com essa motivação. Querem Oliveira de Azemais, querem no Jamor. Até faz-lhe lembrar aquelas viagens épicas do bicampeonato de basquetebol, das taças do hóquei. Exatamente. Por exemplo, no hóquei Final Four em Beifica, também em Espanha, mesmo o bicampeonato na Luz também disputava. Lembra muito as viagens, lembra muito o ambiente vivido, aquela tensão de será que vamos conseguir, será que vamos voltar para casa de mãos a abanar. Tendo já experienciado as duas viagens, não indo agora à terceira, por não ser a minha modalidade de preferência, mas tendo já disputado uma viagem em que trouxemos a vitória, o bicampeonato no basquetebol, tendo já trazido uma derrota, lágrimas nos olhos, tudo isso, é um ambiente incrível, é emocionante e é o espetáculo do desporto. Tu ficaste em Oliveira, mas os teus pais estão ali no estádio de Jamor. Verdade, sim senhora. E aposto que estão aí a ter uma festa. Estamos a ganhar um zero, não há razões, pelo contrário. Tens algum feedback do ambiente que estão a viver? O ambiente é que está muita gente ligada ao futebol. O Jamor, se calhar, pela televisão, pelo Canal 11, parece um pouco mais despido, mais vazio, mas a verdade é que os dois clubes trouxeram imensa gente. Pelo número de pessoas que partiu cá de Oliveira, pelo número de pessoas que rumou de Torres Vedras ao Jamor, o estádio está composto para uma Liga 3 em que clubes se singem mais às regiões, não são, por exemplo, um Benfica, um Sporting, um Porto, que se singem por todo o país. Acho que está bem composto para uma coisa assim mais regional. Já que falamos de Oliveira, esta tarde Oliveira perdeu em basquetebol na Madeira contra o Cabo Madeira e vai ter que disputar o terceiro jogo para tentar chegar às meias finais da Liga a BetClick. Eu sei que acompanhas o basquetebol. Que análise faz esta equipa de basquetebol da Oliveira? Jogar na Madeira nunca foi fácil, por isso eu percebo o porquê do resultado. Percebo que a equipa tem tudo o que é necessário para fazer a remontada e ganhar a negra em casa. Temos precisamente esse fator, jogar em casa com um ambiente que costuma ser sempre incrível.